Gente, começou a loja dos 4B. Bom, bonito e barato é Benuri Imóveis. Olha só, vai receber visita no final do ano em casa? Vai! Olha essa mesa pra você estar na sua casa. Gente, o preço dela, vem aqui conferir. Linda, maravilhosa. Quer uma menorzinha? Olha essa redonda aqui. Olha que cadeira fantástica, muito reforçada. Vem aproveitar. Também quer um sofá na sua casa? Pra você receber uma visita e sentir confortável. Olha só, o preço dele é R$ 1.500. Pra você estar vendo em casa, vai pagar sabe quanto? R$ 699. E vai ganhar esse lindo suporte pra colocar o controle remoto. Também tem poltrona, olha cada poltrona linda. Gente, tem vários modelos pra todos os gostos. Lembrando, a Benuri Imóveis faz em 10x sem juros no carnê. Com o primeiro pagamento em fevereiro de 2019. 10x sem juros, com o primeiro em fevereiro de 2019. Olha essa poltrona, o preço dela sabe quanto? R$ 99,00. Gente, marca o WhatsApp da loja. R$ 19,995736740. 995736740. A Benuri Imóveis é a nossa família. Seu vim na sua, corre pra cá e vem aproveitar. Tchau. Tchau.